Nunca, nunca fala que tem coragem, é solto no espécie meu Sucuro, cadá o cuidado, cadá o sentido que pare do coração No lugar, é nós que vai, é nós que tem, é nós que fica de mel No meu coração, nacionalidade já não tem já No mara nos condom, nos limar e no bichalá No unicoração, nacionalidade já não tem já No mara nos condom, nosso marido de chalá No mara nos condom, nosso marido de chalá No mara nos condom, nosso marido de chalá No 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 marido de chalá A capoeira, que era comida, com o braço mesa e a emporosia Pois não é que essa, pode falar que você quer Diga por lá no ver, por causa da água pra ver A capoeira, que era comida, com o braço mesa e a emporosia Música O que é isso? 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 O que é isso?